Tom Paulo Branco, especialista em proctologia, olha, uma notificação no YouTube muito importante para a saúde LGBT, e agora fizemos um canal, no final vou falar, e aliás, lançamos um manual único no mundo também, da saúde LGBT, manual da saúde gay, pode adquirir lá, no Mercado Livre, manualgay.com.br ou na Amazon. Mas olha só esta notificação, vamos ver aqui, notificação, estou com verrugas no correto, qual o melhor tratamento, a pomada ou cirurgia com laser? Gente, critico muito infectologistas tratando de uma forma que não é adequada, mas a adequada é esta que eu vou escrever. Cirurgia com laser, gente, olha só, cirurgia com laser, laser de gás carbônico, porque o laser vaporiza, ele não queima a tecida, e para preservar a vida sexual do gay, daqueles que tem relação passiva, o cautério e a pomada são cálcios corrosivos, pode dar estreitamento anal, e aí, acabou a história da vida sexual do gay, hoje o gay faz sexo pacífico, tá bom? Entra no meu canal de vídeo só para você gay, muito orgulho, viu, olha que eu batalhei com esse canal, único no mundo, vamos dar aquela força para ele crescer, arroba proactologista para o gay, um canal LGBTQIA+, com todas as doenças do mundo, com 3700 vídeos, arroba proactologista Dr. Paulo Branco, um site com muitas fotos de verrugas, muitas vezes bem editado, para você entender, doutorpaulobranco.com.br, um abraço!